Disposta a mudar a forma de medir a opinião pública, a nova rede social SWEEP foi lançada nesta quarta-feira. Se trata de uma plataforma estruturada para avaliar a popularidade de produtos, pessoas e ideias e que varia em função dos votos dos usuários. A ambiciosa proposta do SWEEP é uma ferramenta democrática global que vai além dos trending topics e o número de seguidores do Twitter e Facebook. O objetivo, segundo o diretor de marketing do SWEEP, é mostrar o que todo mundo pensa sobre qualquer tema imaginável. A rede social foi desenvolvida em um ano e meio com o trabalho de 15 pessoas nos Estados Unidos. O SWEEP está disponível em cinco idiomas, tem um aplicativo para iPhone e o acesso gratuito para quem tem conta no Facebook. A nova plataforma começou a funcionar com mais de 10 milhões de conceitos registrados e 4 milhões de fotografias. Além de expressar uma opinião, o usuário pode pontuar com uma escala de menos 5 a mais 5 se está de acordo ou não com o tema proposto. As marcas comerciais vão poder contratar os serviços do SWEEP para saber com detalhes o que as pessoas pensam sobre os seus produtos, conhecer as tendências e usar ferramentas específicas para avaliar a informação pública. O que é isso?